E eu já começo reforçando um convite porque essa semana é muito especial por aqui. Aliás, na sexta é o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero te convidar para participar aqui do Ver Mais. Mande uma foto, uma mensagem, um aquele abraço para uma mulher que seja especial para você, que nós vamos mostrar ao longo dessa semana. Envie para o nosso WhatsApp, é 499-8405-273. Eu vou repetir, é 499-8405-273. A gente está esperando a sua mensagem. E você aí do outro lado da telinha, costuma ler? Eu não estou falando de ler algo no celular ou de ler alguma receita. Estou falando de ler livros. A Biblioteca Pública de Chapecó registrou um aumento na procura por empréstimos e hoje nós vamos te mostrar como fazer um cadastro gratuito para a retirada de exemplares. Vem comigo ver na matéria. O silêncio é o som predominante da biblioteca, mas na mente dos leitores, o barulho da imaginação toma conta. Cada folha lida soma na aprendizagem e criatividade. A pequena Laura, de apenas 10 anos, é leitora assídua e adora ir na Biblioteca Pública Neiva Maria Andreata Costela. Tem muitos livros muito bons que eu gosto muito de ler. Tem os diários que são meus favoritos. E o que você sente quando está lendo um livro? Qual é a sensação? Que a gente está dentro da história. Esse gosto pela leitura vem de família. A mãe de Laura conta que sempre adorou ler. Por isso que quer passar essa paixão para as filhas. De jovem eu até me escondia com o livro pela casa porque estava na hora de ajudar nas tarefas, mas a vontade de terminar o livro era maior. Então sempre gostei muito de ler. Com a chegada das crianças deixei um pouquinho de lado, mas como eu precisei trazer elas para a biblioteca para deixar nelas esse costume também, voltei também para os livros. Depois de se tornar mãe, Cristiane começou a comprar livros para as crianças, mas o acervo de casa ficou pequeno. Então a família fez o cadastro na biblioteca e vai todo mês buscar livros. As maiores que já leem, elas pegam os livros e acabam trocando entre si. Então a gente consegue ficar uns dias a mais em casa, elas fazem a troca entre elas. Mas muitas vezes elas me dizem, mãe, acabou o livro, não tenho mais o que ler, preciso ir para a biblioteca. Daí a gente acaba organizando a vinda. E dá até para se perder aqui pela biblioteca. Aliás, são cerca de 24 mil exemplares. E para retirar um livro, basta escolher ele e vir até o balcão pedir para a retirada. Mas para isso é preciso fazer um cadastro. Vamos ver o que precisa para esse cadastro. A pessoa precisa apresentar o seu documento de identidade, um comprovante de residência atualizado e as suas informações pessoais. Com base nisso, então é aberto um cadastro que não tem custo nenhum. E com esse cadastro, então, a pessoa pode retirar três livros e ficar com esses livros pelo prazo de 30 dias. A comunidade chapicuense também está começando a ter mais o hábito de retirar livros. Os empréstimos aumentaram 38,7% em janeiro deste ano, comparando a janeiro do ano passado, conforme dados da biblioteca. O objetivo, segundo a bibliotecária, é incentivar cada vez mais esse costume. Estimular o hábito da leitura, o gosto pela leitura, é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento do seu intelectual, do seu profissional, da sua imaginação, criatividade. Então, são vários aspectos que a leitura tem comprovado que pode auxiliar as pessoas. Então, em primeiro lugar, é isso, estimular a leitura pela sua importância e também utilizar esse espaço, que é um espaço público, que está aqui para atender todas as pessoas que tenham diferentes interesses. Além de emprestar e devolver, está utilizando o espaço para estudar, para pesquisar, para se encontrar, para uma reunião de trabalho, até mesmo. E, além disso, nós também temos aulas de xadrez que acontecem aqui no espaço da biblioteca e aulas de música também pela Fundação Cultural. A Biblioteca Pública Neiva Maria Andreata Costella está aberta de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Toda vez que tu vim pegar livro vai sair esse papelzinho, é só por teu controle, tá? Aqui tem a nossa data de devolução, então até do dia 2 do 4. Essa mesma informação foi por seu e-mail. Marca a página e boa leitura! Muito obrigada! Viu só como é fácil, pessoal? Olha só, já saí com três livros, e depois eu conto para vocês como foi essa leitura. Música 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 Música